Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu coração é quem diz. Se você está feliz, bata palma. Se você está feliz, bata palma. Alegria de viver, de sorrir, de cantar. Se você está feliz, bata palma. Se você está feliz, bata os pés. Se você está feliz, bata os pés. Alegria de viver, de sorrir, de cantar. Se você está feliz, bata os pés. Se você está feliz, dê um bom dia. Bom dia! Se você está feliz, dê um bom dia. Bom dia! Bom dia! Alegria de viver, de sorrir, de cantar. Se você está feliz, dê um bom dia. Bom dia! Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tá, meus amores? Bom dia, papai. Agora vamos cantar a nossa menina do Menino Jesus. Oh, menino Jesus, toma conta de mim, do papai e da mamãe de todo o nosso jardim. Hoje é quarta-feira, que dia especial. Quantas coisas bonitas a gente se diz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, agora vamos fazer a nossa chamadinha. Ana Clara, Ezo, Fernanda, Felipe, Guilherme, Isadora, João Miguel, Luca, Luca, Nicolas, Pérola, Sara, Sofia, Valentina Coimbra e Valentina Pardal. Então, meus amores, agora vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje vai ser de natureza e sociedade. E nós vamos falar dos meios de comunicação. Tia Eli, o que são os meios de comunicação? Já vou mostrar para vocês. Olha, os meios de comunicação são esses aqui, ó. Temos vários. Temos o celular, a televisão, o rádio, o computador, o telefone com fio, a revista e jornal e a carta. Então, meus amores, temos esses meios de comunicação que nós podemos usar para falar com pessoas que estão longe e ouvir notícias de vários lugares do mundo. Eu vou mostrar aqui para vocês os meios de comunicação. Olha, tenho aqui a carta. A carta é um meio de comunicação escrito e a carta é um meio de comunicação bem antigo. Então, antigamente, quando as pessoas não tinham celular, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha computador, telefone, as pessoas se comunicavam através de cartas. A carta que nós podemos escrever e enviar pelo correio. O correio, ele envia a carta, ele leva a carta até a pessoa que nós queremos que ela leia a carta, né? Que ela leia a mensagem que nós mandamos. E também, outro meio de comunicação antigo é o jornal, ó. O jornal. O jornal também é um meio de comunicação antigo que nós podemos ler. Antigamente, também, o jornal era um meio de comunicação que as pessoas usavam. Porque também não tinha celular, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha rádio. E depois, veio o rádio. O rádio, que transmite as notícias. O rádio, ele transmite várias notícias do nosso estado, do nosso país, até do mundo, né? Então, nós também, através do rádio, podemos ouvir músicas. Muita música legal que a gente ouve do rádio, né? Temos também o celular. O celular já é um meio de comunicação moderno. Já é agora que nós podemos ter o celular, né? Então, o celular, ele serve para conversar com pessoas que estão bem longe. Bem longe, temos pessoas que moram em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, não é? Então, nós usamos o celular para falar com essa pessoa. Para matar um pouco da saudade que nós temos dessa pessoa, não é? Então, temos também aqui a televisão. A televisão, ela é um meio de comunicação que podemos assistir novelas, desenho e jornal. O jornal que passa na televisão, ele transmite as notícias, não é? E podemos saber da notícia, das notícias que acontecem no mundo inteiro. Em vários lugares do mundo, o que está acontecendo, não é? Então, nós podemos saber através da televisão. E temos também o computador. O computador, ele é um meio de comunicação que serve para entrar na internet e obter informações. O computador, para nós obtermos informações através dele, nós precisamos de internet, né? Só podemos acessar o computador através da internet e sabermos a notícia. Então, meus amores, esse aqui são os meios de comunicação que nós podemos ter em casa, não é? E agora, eu vou perguntar para vocês, quero ver se vocês prestaram bem atenção. Eu vou perguntar aqui. Quero saber se isso aqui é um meio de comunicação. É um meio de comunicação? Não, isso aqui é um carro, é um ônibus, é um meio de transporte. Isso aqui, também não, é uma bola, é um brinquedo. Isso aqui é um meio de comunicação? Também não, é um meio de transporte. Tá bom, meus amores? Agora, meus amores, eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Vocês vão abrir o meio de vocês lá na página 36 e na página 37. Na página 36 diz assim. Os meios de comunicação servem para que as pessoas possam se comunicar uma com as outras, estando perto ou longe. Ligue os meios de comunicação às figuras que mostram por quem estão sendo usados. Aqui, nós temos, nós temos aqui, o jornal, o rádio, a carta e o telefone. E vocês vão ligar as figuras correspondentes. Quem está usando o telefone, vocês vão ligar. Quem está usando a carta, vocês vão ligar. Quem está ouvindo o rádio, vocês vão ligar. E o jornal, ligar também, tá? E na página 37, tem uma atividade que diz assim. As pessoas precisam se comunicar em várias situações. Desenhe ou recorte com a ajuda de um adulto gravuras de meio de comunicação que existem na sua casa. E cole-as abaixo. Aqui eu tenho uns espaços. Um espaço, aqui ó. Tem esse espaço aqui. E vocês vão recortar de jornal, de revista, um meio de comunicação que vocês têm em casa, tá? E colar aqui. Mas é com a ajuda do papai ou da mamãe. E lembrando que tem que usar tesoura sem ponta. Não pode usar tesoura com ponta, tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa aula de natureza e sociedade. E falamos dos meios de comunicação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, um abraço. Tchau. Tchau.